Olá, bem-vindos! Está começando o Papo Bola. E hoje nós vamos destrinchar as emoções desse jogo entre Brasil e Croácia. E é claro, contando com a opinião de um convidado muito especial, o Michel Souza. O Michel Guerreiro, ex-craque da seleção brasileira. Acabou de se aposentar, pendurou as chuteiras, uma pena tão jovem. Boa noite, Michel, seja bem-vindo. Eu queria saber qual é a sua opinião, o que você achou da partida de hoje? Olha, Jaime, eu me recuso a comentar um jogo superfaturado dessa Copa, superfaturada, feita em estádios superfaturados. Michel, mas você topou vir ao programa para comentar sobre esse jogo? Eu estou comentando sobre esse jogo, não estou? Estou comentando sobre esse jogo que está evidente, que todo mundo está vendo, ninguém está falando, que é o jogo de poder. Eu estou aqui para comentar sobre essa Copa superfaturada, sobre esses estádios superfaturados. Eu estou aqui para falar sobre esse dinheiro que está indo para o estádio, não está indo para a escola. E eu estou aqui para falar da minha campanha. Esse ano, vote certo, vote guerreiro, vote zero mil. Vote confirma. Você viu o jogo, não? Eu não precisei ver jogo nenhum para saber o resultado. Ah, você já sabia o resultado? Claro, eu sabia que o Brasil ia perder. Essa é a derrota da democracia, Jaime. Obrigado, Michel. Que bom que não temos apenas o Michel para comentar. A partida de hoje eu recebo aqui mais uma opinião de peso, o nosso querido ex-zagueiro da seleção canarim, campeão, o nosso superintendente de futebol da CBF atualmente, ele, Aguilar. Seja bem-vindo, Aguilar. Boa noite. Queria saber o que você achou do jogo. Antes de mais nada, boa noite, Jaime. Boa noite, querido telespectador. Eu achei uma vitória, né, Jaime? Uma vitória da democracia. Tá, mas o que você achou da escalação da seleção? A escalação provou que o Brasil está pronto para fazer a Copa. Mas não é a Copa, é a Copa das Copas. Sabe por quê, Jaime? Porque um país rico é um país sem pobreza. E o Brasil, o Brasil é um país de todos. Eu queria aproveitar esse espaço que você está me dando aqui, Jaime, para dizer que eu não conheço o senhor José Dirceu e eu nunca ouvi falar nesse suposto salão. Ah, você viu o jogo, querido? Vi sim, Jaime, e foi uma vitória. Uma vitória da democracia. Eu queria saber a sua opinião sobre a atuação da seleção brasileira. O que você achou? Foi grandioso, né, Jaime? Fruto de um governo que investe no esporte e acredita na inclusão social a partir do esporte. Algum lance memorável? Difícil lembrar de um lance memorável quando o PIB do país só faz crescer e a concentração de renda só faz diminuir. Então o que é uma falta, um escanteio, um gol perto disso? Eu vou refrescar a memória de vocês, talvez possa ajudar. Vou soltar aqui um VT com um lance polêmico. Vamos dar uma olhada ali. Eu quero saber a opinião de senhores. Quem é que estava impedido? O jogador da Croácia estava ou não estava impedido? É mais importante que saber se o Miolewicz estava ou não impedido, Jaime. É importante perceber que a atuação desse grande atleta foi beneficiada por um gramado espetacular, um tapete verdinho padrão FIFA. Isso aqui não existia antes, né, Jaime? É importante perceber também a predominância de brancos na arquibancada, que mostra só que a distribuição de renda do Brasil está um lixo. Senhores, eu só queria saber se o jogador estava impedido ou não. Olha, eu não sei, Jaime, se o jogador está impedido. O que eu tenho certeza é que o povo brasileiro sim estava impedido de entrar no estádio que ele mesmo pagou. Bom, esse foi o Papo Bola de hoje. e amanhã voltaremos com opiniões de Ronaldo e Tayla Yala. Bosta. Eu estou com ódio dessa mosca, cara. Eu vou dar na... Cara, você matou ela? O que você achou do jogo de hoje? Olha, Jaime, desculpa, gente. Eu tive que tentar matar essa puta do caralho. Ela ficou na minha cara aqui, velho. E aí não deu. Boa noite, Michel. Eu queria saber a sua opinião sobre esse jogaço. Ó, peraí, peraí, peraí. É, é isso. Mas... Com a opinião dele, Michel Souza ou Michel Guerreiro, ex-craque da seleção brasileira, acabou de pendurar as chuteiras... A puta da mosca posou no caralho da buceta da minha mão. Vocês viram isso? Quando o PIB do país só faz crescer e essa puta dessa mosca passou na minha cara. Peraí, 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 que a puta está aqui. Peraí. Foi beneficiada por um gramado espetacular. Padão do caralho! A porra da mosca veio aqui, passou na minha língua, filha da puta, e foi embora. Essa caralha do caralho!